O último點 que vai acontecer é o salvaço da taxis de escutuou! Eu acho que você gostou da $10,00. Eu gostei do que você gostou da $10,00 porra! Eu tenho um grande abraço, eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Obrigado. O que é isso? O que é isso? Então, isso foi o que é isso. O que é isso?